Como eliminar imperfeições e voltar etapas do escaneamento? É possível voltar etapas? No escaneamento guiado, sim, é possível voltar etapas. Então, por exemplo, eu me encontro nesta etapa. Se eu quero retornar a esta etapa anterior, eu clico em excluir a etapa selecionada e ele me permite escanear novamente essa região. Se eu acho que o escaneamento não está adequado, eu quero escanear de novo aquela região, eu não preciso eliminar o escaneamento completo. Eu volto apenas uma etapa desta maneira. E complemento o escaneamento daquela área novamente. E sigo desse passo para frente. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Obrigado.